Intuição das penas e gozos futuros Donde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestar-lhes bastante atenção. Melhores vos tornarias se nisso pensasses muito e muitas vezes. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos empedernidos. O temor nos culpados. A esperança nos homens de bem. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. O que é isso?